Bom, várias reuniões acontecendo em Brasília, vamos chamar o Diogo Schelp, Diogo, muitas conversas acontecendo ao mesmo tempo, mas parece que está tudo caminhando para essa PEC ir talvez com alguns acertos ainda, mas ela já está caminhando para ir para a aprovação, primeiro no Senado, mas pode ser que não aconteça isso da forma como o governo quer, né Diogo? Exatamente, a gente vê uma mudança de discurso do relator Marcelo Castro, aqui mesmo no JM2 a gente entrevistou o senador algumas semanas atrás e ele tinha um discurso mais cauteloso em relação à aprovação de uma PEC que estourasse demais o teto de gastos, agora o discurso dele é de dizer que o orçamento é inexequível, ou seja, que não poderia funcionar, que o Brasil não poderia funcionar com esse orçamento, obviamente preparando terreno para a aprovação dessa PEC. Aqui também um outro dado interessante é que na saída, depois da reunião de Lula com Arthur Lira, o que se soube ali pelas informações de bastidores é que Arthur Lira teria dito a Lula que a PEC seria aprovada na Câmara da maneira como ela viesse do Senado. Eu queria aproveitar para a especialista a questão da reforma tributária que foi mencionada ali pelo Haddad nessa entrevista aos jornalistas. A gente sabe que o Haddad já falou no passado de duas propostas, uma delas é do imposto único dual, quer dizer, um imposto único federal e um estadual, e a outra é a de retomar ou taxar lucros e dividendos das empresas. Essas duas propostas e outras que a gente sabe que estão aí na mira do PT, podem levar a um aumento de impostos no Brasil? A gente está sempre buscando um aumento da paridade do nosso sistema tributário, uma revisão de diversas distorções que existem hoje, que são corrigidas através de benefícios e regimes especiais, porque nós temos um sistema muito complexo, uma carga já muito elevada. Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente deveria estar olhando para uma forma de tentar corrigir essas distorções, como, por exemplo, a questão da regressividade, onde hoje em dia as pessoas que recebem menos pagam proporcionalmente mais tributos. No entanto, com esse cenário que a gente tem agora, de mais gastos e provavelmente mais dívida, é interessante a gente entender que, nesse momento, é uma das saídas para o governo aumentar a carga tributária, justamente para conseguir financiar essa expansão de gastos. Caso contrário, a única forma seria através da emissão de mais dívida, no momento em que nós já temos as nossas curvas de juros bastante pressionadas, o mercado já precifica um pouco desse risco e acaba exigindo mais juros para conseguir comprar títulos do governo, então esse endividamento é feito, esse financiamento é feito a taxas mais altas, então uma das saídas do governo seria justamente aumentar a carga. Mas, nesse sentido, como eu falei, a gente acaba se distanciando de uma reforma ideal que cumpre seus objetivos de eficiência, de simplificação, de progressividade e indo na direção de uma reforma tributária que acaba aumentando a quantidade de recursos que é arrecadada pelo governo, infelizmente.